Calvo do Campari, vereador racista de Caxias do Sul, antifeminista que diz que lavar louça enfraquece a masculinidade, sobre essa eu nem falei, os exemplos de desconhecidos que ganharam destaque por suas ideias absurdas nas mídias digitais são inúmeros. Se a gente comenta, a mensagem deles chega muito mais longe. Se a gente não comenta, deixa essa gente recrutando seguidores livremente, sem contraponto. Hoje eu vou entrar aqui num debate de um tema fundamental para a nossa vida em sociedade e até para a nossa sanidade. Devemos dar palco para idiotas? Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo, um homem dos tempos analógicos. Sei quanto esclarecimento, ao mesmo tempo quanta estupidez a gente passou a ter acesso em doses cavalares com o advento das mídias digitais. Inscreva-se, deixe o like ou dislike e comente. Seu comentário é apreciado e soma ao debate. Para eu poder te levar comigo na minha linha de raciocínio, eu vou ter que deixar bem claro que esse não é o vídeo que as plataformas sociais queriam que eu fizesse hoje. Viralizou ontem um trecho de podcast falso, aqueles em que a pessoa fica com o microfone na frente, falando para ninguém só para fingir que é importante estar sendo entrevistada. Aí a pessoa finge que aquela fala dela é um recorte. Você sabe do que eu estou falando? Mas enfim. Apareceu ontem essa fala que beira o ridículo em que uma mulher, uma loura relativamente jovem e bem vestida, diz que as mulheres não devem deixar seus homens lavarem a louça ou arrumarem a casa porque aquilo tira deles a energia masculina. Aquilo impede o chefe do lar de ser bem sucedido na sua tarefa principal, que seria prover. Então ela diz, lava a louça para ele que a energia dele masculina vai agir e agindo ele vai ganhar muito dinheiro e você vai ter duas, três mulheres, claro, para lavar a sua louça e limpar a sua casa, entende? Mulher lavando louça enquanto o marido assiste futebol seria uma espécie de investimento feminino de médio prazo para se obter ganhos financeiros futuros. Esse era para ser o tema do meu vídeo de hoje e deve ser tema de dezenas de vídeos, porque se o vídeo dela ainda não tiver chegado até você, alguém vai fazer chegar, ao mesmo tempo, expondo aquela jovem senhora ao ridículo, mas te dando o quentinho no coração, quer ver ela sendo zoada. Então esse ciclo, pessoa fala bobagem, você fica indignado, entra no YouTube, viu o que eu comentei, ou alguém comentou, clica, assiste e pensa, ufa, essa resposta ou esse react me representa, lavou a minha alma. É um ciclo que funciona. Todo mundo fica feliz. Você fica feliz porque aqui na nossa bolha, essas pessoas são idiotas, a plataforma fica feliz, porque se eu falei sobre isso, acertei o tema do dia, e eu como produtor de conteúdo, que está aqui trabalhando, fico feliz porque, se você e a plataforma estão felizes, minha audiência cresce, o número de inscritos cresce, o que alimenta meu ego, e minha conta bancária. E ultimamente muito mais o ego, porque as plataformas estão pagando cada vez menos para o produtor. E estão mostrando também cada vez menos para você que é inscrito, vídeos que não estão falando de temas bombados. Por quê? Se você não me viu ainda falando disso em vídeos anteriores, serei breve. Porque eles morrem de medo de você se entediar numa plataforma e ir para outra. Vamos pegar o caso do Calvo do Campari. Eu fiz vídeo. Vários canais de política e comportamento fizeram até mais de um. Muitas mulheres fizeram vídeos virais sobre o Calvo do Campari, com as mais diversas abordagens. Humor, comentário crítico, deboche descarado. Mas eu vou tomar como base meu vídeo sobre ele, que está aqui no card aí em cima. A maioria dos comentários, claro, é contra o cara. Mas apareceram vários. E vários aqui não são poucos, porque eu estou falando de cerca de mil comentários no total, que foi o que esse vídeo teve. Apareceram vários dizendo que aquele imbecil que ameaçou uma mulher com processo ou bala e só cospe preconceito nas falas dele, tem ajudado muito no crescimento da autoestima dos clientes. Li também gente dizendo que, se eu estou falando mal de coach de masculinidade, eu deveria criticar também o feminismo radical que transformou homens em seres inferiores. Ou seja, eu talvez esteja lavando a sua alma, amiga e amigo que me prestigiam com a sua audiência, porque temos visões em comum do mundo, mas estou também amplificando a mensagem, dando palco para temas altamente nocivos, para o avanço da sociedade, como machismo e xenofobia. Veja a profundidade do dilema. Vendo apenas por esse lado, ao falar desses caras, eu não gero nada de positivo, ao contrário, ajudo o mundo a ficar pior e ajudo as mídias digitais a virarem um tabloide britânico sensacionalista para ganhar dinheiro. Esse não é um dilema novo, ele só se ampliou. Como eu disse na abertura, eu nasci analógico e me tornei digital. Sempre houve a discussão de que a televisão emburrecia, que a Globo e o SBT disputavam para ver quem produzia o pior lixo. E já nessa época, eu era adepto da seguinte interpretação. O problema não eram os diretores malvadões das TVs que faziam banheira do Gugu contra sushi de mulher pelada no Faustão. Os mais velhos se lembrarão. O problema é que, no mesmo horário, a TV Cultura estava exibindo o balé Bolshoi ou uma entrevista sobre história e ninguém estava vendo. Papai, mamãe e filhinho estavam assistindo. O Sérgio Malandro com uma mulher linda de biquíni, toda ensabuada, brigando para pegar o sabonete numa banheira. Então, já naquela época, o trash dava grana. E o educativo, ou informativo, ou cultural, talvez precisasse ser subsidiado. Voltando ao presente, nós, produtores independentes, não estamos sendo pagos por nenhuma plataforma, com honrosas exceções, para produzir conteúdo educacional. Quem quer falar de filosofia, literatura, história, sociologia, etc., ou tem outras fontes de receita, ou precisa pedir financiamento coletivo, e assim mesmo, fala para um público de nicho, não fala com um grande público. Vou repetir, existem exceções. Alguns conseguem, sim, quebrar esse ciclo com muita competência. Mas, para não me perder nos argumentos, o desafio aqui não é levar mais informação para quem já tem formação, ou está buscando do autodesenvolvimento. É oferecer entretenimento, ou informação para a grande massa, que não alimente discurso de ódio e preconceito. Só isso, já está ótimo. O que me devolve a pergunta, devemos dar palco para a idiota? Muita gente diz que não, e me pede para não tocar nesse tipo de assunto. Mas eu pesquisei, vou dar uma referência aqui, a opinião da ONU, o link está no post fixado. A ONU manda reagir ao discurso de ódio. Não se calar. manda falar com calma, mas firmeza. E é o que eu tento fazer, nem sempre me controlo, mas tento. A ONU fala para fazer o contradiscurso, para evitar que o discurso de ódio seja a narrativa dominante. E sugere que a gente seja solidário com as vítimas do ódio. Então, contrapor e criticar o calvo do Campari ou o vereador racista, teoricamente, é um bem para a humanidade. E isso alivia a minha culpa. Mas eu não sei se essas orientações da ONU foram escritas nesse momento das mídias digitais e sob essa realidade de algoritmo. Por quê? Se tiver dois links sobre o mesmo tema, um falando com calma, mas firmeza, e o outro exaltado e agressivo, é no segundo que a maioria das pessoas vai clicar, porque a gente está de saco cheio. A gente tem mesmo vontade de chegar na voadora. Isso tudo posto? Agora sim, vou compartilhar com você a minha resposta bem pessoal para a pergunta devemos dar palco para a idiota? O que eu acho? Sair por aí procurando idiota desconhecido como pauta? Não. Mas se o idiota tiver viralizado, para mim e para a ONU, a resposta é sim. Devemos contrapor o idiota, senão ele fala sozinho. Vamos nos lembrar que eles já têm o público deles e para o público deles, os idiotas somos nós que não concordamos com o professor, o mestre. O idiota sou eu que critiquei, por exemplo, aquele gênio da arte da conquista e das relações de gênero que toma a bebida de cor vermelha popular nos clubes noturnos dos anos 70. Então hoje, se eu estivesse no meu mood normal, eu dedicaria um vídeo inteiro para a moça que diz que marido não deve lavar a louça. Mas preferir tratar do tema sobre esse escopo mais amplo porque as mídias digitais, lamentavelmente, são uma fábrica de ódio e retrocesso. E o número de pessoas na nossa bolha aqui que se sente representada quando eu falo ou que, não sabendo do que está rolando, merece ser informada sim de que essas pessoas existem e estão aí fora enriquecendo as custas do discurso de ódio, é muito maior do que o número de desinformados que vão ver meu vídeo e pensar nossa, o Maurício está errado, esse cara é um gênio, é assim que eu quero ser. Em resumo, expor o idiota não necessariamente é a da palco, pelo menos nesse canal, não posso falar pelos outros. Não é da palco, é contraponto, é resistência. Concorda? Comenta aí, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e lute por uma internet menos tóxica.